Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil, concurso 2385, hoje é 30 de novembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a Banca Felicidade. Venha fazer parte desta família. Agora você tem a Banca Virtual com toda a credibilidade que você já conhece. Chame no zap 13997062286 e peça já o seu aplicativo. Venha para a família Felicidade. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Tchau. 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 Tchau.